Vamos falar aqui dessa espécie, o Bulbofilo rostichodiano, uma espécie que ocorre no sul da China, norte da Índia. Planta que tem necessidade de meia sombra, floresce entre a primavera e o outono. Eu particularmente considero um dos mais belos Bulbofilos, eu gosto muito dessa planta. É muito fácil o seu cultivo, ele cresce muito rápido. Ele tem um odor meio característico, não é desagradável, não é uma planta fedida como a maior parte dos Bulbofilos. Mas o cheiro não é aquele perfume francês. Essa planta tem muito pouca variação. A gente recentemente está disponibilizando aqui, inclusive vou até aproveitar esse mesmo vídeo para poder colocar aqui para vocês fazerem uma comparação. para entenderem a variação que a gente está disponibilizando agora. O Bulbofilo rostichodiano red shimney. Vocês vão poder aqui ver a diferença entre as duas flores. Essa planta aqui da minha mão direita é o red shimney. E essa minha outra floração aqui do lado esquerdo é o rostichodiano, a planta tipo. Vocês percebem que a planta é maior, a flor é maior, as flores são mais pintalgadas. Inclusive existe uma diferença grande até mesmo na planta. Aqui é o Bulbofilo red shimney. A planta em si já é diferente do Bulbofilo rostichodiano. Ela é o pintado dela mais uniforme. Mas voltando a falar aqui dessa beleza, dessa planta, o rostichodiano é a planta tipo, que é o mais tradicional e conhecido. Essa planta temos ela disponível em nossa loja virtual. Acesse em www.orquidaremirim.com.br Para mais informações, não deixe de clicar em detalhes.